Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Saiu agora oficial, eu acho que saiu na verdade na hora do almoço né galera, que a gente tem que se inscrever oficialmente, vou mostrar pra vocês agora tá, e antes de mais nada quem puder, dá uma ajuda aí no primeiro comentário fixado por mim, porque galera falta 3 dias e olha só o gráfico e como vai funcionar a movimentação do New State, quem puder, olha o primeiro comentário fixado por mim, agora bora conferir comigo, quando a gente entra no jogo, se eu não me engano galera, isso apareceu pra mim hoje, porque ontem se a memória não me falha não apareceu, mas aparece assim, inscreva-se e assista ao maior evento do ano, quando a gente clica em inscrever-se, no caso galera oficial, eles vem o trailer, como vocês podem ver né, aí sai ó, o teaser, que é basicamente aí né, do Call of Duty Mobile aí, do mundial galera, aí o que acontece, se você vir aqui abaixo, deixa eu até parar aqui o vídeo, se você vir aqui abaixo ó, aparece inscrever-se, tá vendo? Aí você vai lá, e aí você no caso aqui vai pedir pra mim fazer o login né, mas você vai já tá com o e-mail e senha, você entra, e aí você já consegue já ver quando começar, tem até a data pra poder ver o mundial e tudo, é bacana galera, eu curto né, acompanhar essa parte de mundial, ver a galera jogar, e é até legal porque você vendo o pessoal jogar, você consegue até ter uma noção de jogabilidade bacana e um conhecimento aí de mapa. o bacana galera, que é oficial né, porque quando você vai lá no novo, aqui embaixo aparece também ó, deixa eu ver, aqui galera, aparece aqui também pra gente ó, quando a gente clica lá na opção de novo, e aí mostra as datas, tudo bonitinho, e aí é oficial galera, pra se inscrever e poder acompanhar o mundial. Se eu fosse vocês, se inscreviam, é legal, é bacana a gente acompanhar, e é aquilo né gente, eu curto o mundial, acho legal, às vezes a gente fica jogando, mas às vezes é legal a gente ver, assistir, aí a gente olha os times, vê os países jogando, eu acho bem legal, é tipo uma copa do mundo né, e o legal é que é só uma vez por ano que tem um mundial, então quem puder, se inscreve aí, faz isso que eu falei, vai lá na opção de inscreva-se, que isso daí é oficial dentro do jogo né, que eles mostram, pra vocês não perderem nenhum jogo do mundial, e poder assistir todos. Eu achei bem legal tá galera, curti bastante aí, e quem puder, olha o primeiro comentário fixado por mim, e dá aquela força marota, porque eu vou gravar tudo de um New State né, e o gráfico tá insano, a jogabilidade tá insana, e eu também vou dar muitas dicas pra vocês, porque o Quad Mobile, ele tem uma movimentação, o New State, a movimentação muda bastante, e aí eu vou dar dicas de movimentação, vou dar dicas pra vocês se acostumarem com o Quad, e pegar né, e ir pro New State também, conseguir se acostumar legal, porque a movimentação muda, e eu vou dar várias dicas também de movimentação. Então, ótima noite pra todo mundo, tamo junto e é nóis!